Conta pra gente qual que é a situação hoje real do reservatório. Já dá pra gente se preocupar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Realmente é preocupante. Cadê o áudio do nosso amigo André Amorim? Enquanto o pessoal organiza ali... Gente, o André Amorim é parceirão nosso. Eu vou passar o microfone aqui, Juliana, porque a gente tá com probleminha de áudio. André, vou fingir aqui, pode pegar. Vamos lá. Eu vou te perguntar de novo qual que é a situação hoje do nível dos reservatórios, a situação pra nossa capital. Realmente, bom dia novamente, né, Juliana? Bom dia a todos que nos assistem agora pela manhã. Realmente, chegamos ao nível crítico 1, né, que estamos abaixo de 5.000 litros e 500 por segundo. Hoje, o Minha Fonte tá com 4.000, cerca de 4.800 litros por segundo. Infelizmente, são essas cenas que nós estamos vendo agora. Ele está muito baixo e, nesse momento, nós precisamos ter, assim, uma consciência de toda a população. Tanto quem mora acima de Goiânia, né, como os moradores de Goiânia. O André, que também é da SEMAG, existe ali um planejamento, André, pra caso a situação se complique? Sim. O Centro de Informações Meteorológicas, que pertence à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, monitora diuturnamente o Rio Meia Ponte. Então, a partir das informações que são coletadas nesse monitoramento, é repassado e tem um planejamento estratégico, que antes do período seco, ele já é colocado em ação. O que é? São visitas aos produtores rurais, uma fala também com os representantes da área rural, da área industrial, né, estão todos aqueles, os irrigantes, pra expor a situação que, realmente, ano após ano, com vazões baixas e chuvas também escassas, nós temos esse problema. Então, o que está acarretando? Não só aqui em Goiânia, viu, Patrícia? E também no estado de Goiás. Mananciais, rios com níveis baixos e vazões baixas também. Agora, eu vou chamar a atenção, pedir pro Douglas, inclusive, mostrar pra gente ali, Douglas, ali embaixo, olha só, ele tinha mostrado agora há pouco, tem, inclusive, um pneu com um pássaro ali, né, tomando banho, bebendo água, e isso também preocupa, né, André? A gente tem que cuidar do que é nosso, a gente vê muita poluição aqui nesse ponto do Meia Ponte, tem esgoto ali também, e as aves aqui, em meio a tudo isso, a gente tem que cuidar, senão vai acabar mesmo, né? Com certeza, as principais cidades, não só do Brasil, mas como do mundo, é um alerta, né? Nós temos outros países que tinham os rios altamente poluídos, e hoje, os rios que cortam grandes cidades, na Suíça, na Europa, recuperaram, nos Estados Unidos recuperaram também. Então, fica a nossa tarefa de dever de casa, né, que possamos, sim, juntos, a sociedade tem que se envolver, porque esse pneu não veio parar sozinho aqui, alguém lançou ele no rio. Nós vemos aqui também acúmulo de lixo nas margens do rio Meia Ponte, um rio tão importante para a nossa cidade, e também histórico, né? Muita gente tem história para contar do rio Meia Ponte, e a importância dele para o estado de Goiás e para a Goiânia. Nós temos aí 1 milhão e 200 mil habitantes que dependem dessas águas. Então, realmente, chegou a hora de arregaçar a manga, e desde 2009, o governo do estado de Goiás, né, do nosso governador Ronaldo Caiado, tem se preocupado, tem ações efetivas que têm demonstrado ações junto aos produtores rurais e a toda a sociedade para que nós possamos preservar e conservar o rio Meia Ponte. Agora, voltando ao nível do reservatório, se a gente comparar o mesmo período do ano passado, né, a gente lançou com um mês de antecedência para esse nível crítico. Por quê? Teve alguma mudança do ano passado para isso? Em relação... Foi muito boa a pergunta, Patrícia. Em relação aos últimos anos, desde 2017, o ano 2020 foi um ano ímpar, onde nós tivemos aquela cheia aqui, a montante do rio Meia Ponte. A montante do que, pessoal? Em Tauçu, em Umas, então, acima de Goiânia, nós tivemos muita chuva, e essa chuva acabou trazendo aquele transbordamento, né? Então, o rio transbordou, saiu da sua calha, inundou ali, né, as margens ali, algumas chácaras, e isso prorrogou um pouco a sua queda, né, a descida do nível. Infelizmente, como estamos tendo chuvas escassas, né, ano após ano, chuvas abaixo da média, chuvas muito irregulares, o que nós temos hoje é aquele cenário que é tanto aqui como no estado de Goiás, de baixos níveis e baixa vazão. Tá certo, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Juliana, fico alerta, cada um tem que fazer a sua parte, tem que economizar água em casa, também cuidar do meio ambiente, porque as imagens que a gente mostrou agora, aqui, né, dá tristeza de ver vários pássaros da natureza lutando ali em meio a tanto lixo. Juliana?